Para ajudar quem procura por emprego e empresários com vagas de trabalho abertas, foi lançada a ferramenta Geração Emprego em Rondônia na última semana. A iniciativa é do governo do estado. Geração Emprego pode ser acessado gratuitamente na versão web ou baixado pelo Google Play. Ao trabalhador, a plataforma permite. O cadastro do currículo mostra as vagas que estão abertas conforme o perfil do profissional e aponta quais locais mais próximos de sua casa estão contratando por meio da função de georreferenciamento. Já para o empregador, é possível cadastrar a sua empresa, divulgar as vagas e buscar novos currículos para agendar entrevistas. De acordo com Sérgio Gonçalves, Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, é uma ferramenta inteligente e pode ser acessada por qualquer empresa ou trabalhador. A ideia é promover o encontro entre as pessoas para ajudar na retomada da economia. Rondônia é o quarto estado do país a implantar essa ferramenta Geração Emprego.